O Museu Histórico de Guariba está fechado há mais de cinco anos. A população cobra da Prefeitura para que o local seja reaberto. Hoje o museu está assim, fechado. Aqui dentro está grande parte da história do município de Guariba. Objetos que remetem ao café e à cana-de-açúcar. Setores que movimentam a economia da cidade e têm grande importância para a memória do povo guaribense. É uma pena que esse museu, essa falta de acesso ao museu, cria esse não contato com o passado da cidade. Pessoal de escola poderia agendar idas. Mesmo cidadão que queira conhecer o museu, saber um pouco da história, existem peças importantes lá, se perde. A família da Luísa doou vários objetos para o museu. Hoje ela amarga a tristeza de ver o local fechado. A população de modo geral cobra e a gente como educador, mais ainda, que a gente sente essa necessidade. Ainda mais filhos de Guariba, por exemplo, como eu, né? Então a gente até hoje não se conforma com essa situação. De ver aquele prédio fechado, mas todinho arrumado, com todo o material que tem lá dentro. Esse outro morador de Guariba também lamenta que o museu esteja fechado há mais de cinco anos. É a história do município esquecida. Em um povo sem conhecimento, sem contexto histórico, fica difícil. Por isso eu fico muito chateado da gente não ter esse museu aí ativo para essas crianças, essas gerações que vêm vindo. O secretário de administração explica que o museu foi fechado por problemas estruturais no prédio. O prédio servia como sede da prefeitura municipal há muitos anos atrás. Então é um prédio que atendeu o sistema construtivo antigo, né? Então ele precisa passar por adaptações no telhado, principalmente, uma reforma na parte elétrica. Tanto que nós fizemos, quando ele foi fechado, a gente cortou a energia do prédio, até porque não aconteceu o que aconteceu aí recentemente na tragédia do Rio de Janeiro. Então tem que ser refeita a parte elétrica, algumas rachaduras estruturais que precisam ser corrigidas, porque o prédio é muito antigo e precisa passar por essa manutenção. Nós pedimos ao secretário autorização para filmarmos dentro do prédio, mas ele informou que quem tem a chave do museu estava fora da cidade e que não seria possível o nosso acesso, impossibilitando saber, inclusive, em quais condições o acervo está guardado. O secretário de administração informou ainda que o local pode ser reaberto em breve. Isso porque já foi liberada uma verba parlamentar de mais de 400 mil reais para o restauro do museu. Hoje nós temos uma possível liberação de recursos já engatilhado, só para assinatura do contrato, no valor de 450 mil para a recuperação do prédio do nosso museu histórico. Então isso só não foi celebrado entre o governo federal, porque nós estamos em período, no período vedado eleitoral. Eu particularmente espero que volte a funcionar. É uma parte importante da cidade, é uma parte da história da cidade. André Costa, de Guariba, para o Jornal da Clube. O Brasil é um país ecológico. Guariba é um município ecológico. Esse ponto de convergência e de semelhança entre um e outro nos leva, no entretanto, naquilo que é diferente. O passado do Brasil parece com o passado de Guariba. Guariba é um tipo de macaco, uma espécie de bugio. São três espécies que a natureza conhece. São primatas. São primatas, orangotango, gorila, macaco resus, é aquele macaco da bunda vermelha. Os diversos tipos de bugios, aliás, não apenas um, dois, três, mas até a natureza aos poucos está descobrindo. E esses primatas levam Guariba a ser um município ecológico na vertente daquilo que eu estudava como história natural e que é entendido como biologia, na vertente zoológica, animal. Mas na vertente botânica, na fitologia, o Brasil é um país ecológico pela madeira, pelo pau Brasil. Exatamente esse ponto de contato mostra que ele é maior do que se assemelha. O ponto de contato que se assemelha também Guariba com o Brasil está no seu museu, o Museu da História de Guariba. O presidente François Mitterrand, da França, no seu livro Aqui e Agora, na página 61, quando se trata da primeira edição, ele diz o seguinte, quem não tem memória, não tem imaginação. É por isso que os museus são excelentes equipamentos culturais, que devem ser preservados, por quê? Os equipamentos culturais acoplados à educação transformam a educação e a cultura num binômio fantástico que nós não podemos em absoluto renegar. São equipamentos culturais, salas de cinema, salas de som, orquestras sinfônicas, orquestras finamônicas, museus, pinacotecas, bibliotecas, laboratórios, que normalmente, junto com as hemerotecas, são equipamentos acoplados juntos às escolas. Por isso que eles trabalham na linha de conjunto. E o Museu de Guariba faz com que a população que visita entenda claramente que, como o Brasil, Guariba soube transformar artigos de sobremesa em gênero de primeira necessidade. Esse é o segredo de fazer, de açúcar e café, que vêm sempre na sobremesa artigos de primeira necessidade e itens fundamentais na pauta de exportação do Brasil e de importação de diversos países. É preciso que a população tome consciência da importância dos museus.